Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Tá trazendo aqui pra vocês o vídeo foi o Fire Eu gravei um vídeo agora pouco, mas eu não aguentei porque aquela partida sabia que ia perder Então eu não gravei, vou tá trazendo uma partida ranqueada aqui Vê se tá bom, fazer o deb no final se eu ganhar é quase Ah, vamos mudar só a calça dela, tá muito ruim Essa, essa vai Bora, eu volto quando eu volto a partida, beleza? E voltamos aqui galera Vou tá caindo aqui em perto, vocês viram né? Bimazaki não deu gol não É, vocês não viram né? Falei no último vídeo Ah velho, 700 de ping meu 700 de ping meu Apagaram e baixaram 100 de ping, pelo amor de Deus Mano 999 de ping Pelo amor de Deus Só que não, porque tá no 100 100 400 Ah, pelo amor de Deus É o jogo Não, a minha internet eu sei que não é, porque essa internet aqui, pelo amor de Deus é muito boa Mano É o jogo velho, é o jogo Eu não aguento mais Esse jogo bom Não aguento mais esse jogo bom aqui Tá MP40 Tá MP40 Playboy Que colete é esse? Que colete é esse Playboy? Eu acho que ele vai mandar ter certeza além do ter Mal inicia o jogo e já tem um cara Que isso Playboy? Mãe, tu quer Mãe, tu quer Mal inicia o jogo e já tem um cara com esse coletinho aí Vai ter que ser muito, 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 muito Mas muito bonitão, sabe Muito, cara Então, eu tô com muita bala de MP40 Como vocês podem ver Pô, eu tô cheio da bala de MP40 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 Será que ele é ele? Eu sou sobrevivente da luta O cara que me deixou com dois de criança Que não É a bala de MP40 que eu quero? Eu sei Não Eu nunca fiz as fotos Eu quero bala de MP40 Eu nunca fiz as fotos Eu nunca fiz as fotos lindas É aqui que tá o cara com a bala de MP40 É aqui e aqui É aqui e aqui É aqui e aqui É aqui e aqui Ah! Tô chorando, mãe 40 Abala de MP40 Que legal Muito louco, beleza R$40,00, R$50,00 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 R$40,00 R$50,00 R$ slots,00 R$%&$ wrap R$$19,00 R$49,00 R$50,00 R$WK R$90,00 R$50,00 Ai por favor, não, 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 não. Não, 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 não. Olha lá, olha lá, olha lá, essa aqui. Mas essa aqui, meu amigo. Eu não vou ficar com a boca. A mãe, agora tá olhando as fotos. Eu tô um pouco silêncio aqui, tá um pouquinho nervoso. Acho que não. Mãe, mamãe, eu não quero que tu olha as fotos no notebook, que tu dá aqui. Eu não sou bom com a mira. Oxente, que barulhante. O coração está a dois pão. Não é assustado que existem vezes. Quer culpa, bebê. Sai aqui. A menina quase conseguiu jogar muito coisa. A menina quase conseguiu jogar muito coisa. Não é mais travada. A menina quase conseguiu jogar. Eu vou jogar um doido. Mano, eu quero ver que eu vou subir aqui e não vai nem nada, né? Boa, então, bebê, seu amor. Quase. Por que horas, seu amor? Não, pera aqui. Não, não, seu amor. Não, não podia estar sentando aqui. Você aprendeu? Não, você tem que ser. Boa, sua mãe. O que é o biquinho? Ah, quase. Meu Deus. Vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar, vamos sentar. Boa. Eu vou subir aqui. Não vai ter ninguém aqui. Ai, mãe, eu saio aqui quando acontece uma coisa muito horrível, mas rio. MP 40 da cabeça. Será, teve uma vez que... Não, ficou do Boa, viu o joelho? Deu uma vontade enorme de rir. Mas o que eu não achei engraçado. Mas eu tenho vontade de rir. Preu. Não sei. Agora a mulher consegue chegar. Eu achei horrível. Eu não tenho vontade de rir. O que eu tenho? Ai, que susto. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou fingir. Preu. Agora eu não vou rir. Vai dar ruim. Costinha legal. Que costa legal. Meu Deus, amor. O que foi isso? Eu tava atrás do gel e o cara me matou. Vai, 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 vai. Ah, não. Ah, não. Agora vai ser vídeo de pegando platina. Tô nem aí. Resgatar o que eu não tenho pra resgatar aqui. Vou trocar de roupinha com essa roupinha. Ih, preu. Ih, preu. Lindo, ótimo. Horrível. Lindo, perfeito. O que é o mais perfeito ainda? Deixa eu ver se o óculos aqui tá bom. Não sei se não. Quase pegando cinquenta. Tá, mas bora que vamos sem enrolação aqui. Eu vou cortar aqui o vídeo que tem que ser rapidão. Beleza? É, eu acho que eu pego platina mais rápido da minha vida. Se não fosse por vocês, por esse canal, acho que eu não estaria pegando platina agora. Porque se não fosse pra gravar o vídeo, eu não estaria jogando tanto Free Fire assim. Pelo amor de Deus. Eu iria assistir Netflix. Mano, imagina, eu pego e faço um boiazão. Um boiazão na minha placa. Ah, velho, duzentos. Quatrocentos. Ah, mano, olha esse pingue, cara. Olha esse pingue, cara. Não, esse daqui vai cair, não sei aonde, acho que na água, né? Eu vou pegar e tirar ele no ar. Clor, né? Clor, né? Clor, né? Clor, né? Tiro dele, mas ele tá xingando, ele só tá indo reto? Não, não tá xingando, não. Nem sei, na verdade. Clá, o Dati, o Dati. Vai ser o Dati. Acho que ele tá caindo nas gemas ali, beleza. Velho, pingue. O quê? A roupa. Eu acho essa mais bonita que essa. Sumiu. A roupa ali, a roupa ali, a roupa ali pra tirar a roupa da manhã. Oh, my God. Tô te dizendo, velho, MP40 é minha amiga, cara. Não vejo nem você. Mas MP40 é minha amiga, cara. MP40 é minha parceira. MP40 é a MP40. Eu vou pegar o MP40 da manhã, cara. O que é o seu ar novo? O que não tem seu ar novo? Quem é que não tem seu ar novo? A verdade é que eu tô indo bravo. Olha como eu posso. O Dati, eu sou o paquete do celular só pra brincar dele. Então, esse negócio é que não tá pra brincar com ele. Ele é o celular novo, tá bom? Quem é que não tem o celular novo? Quem é que não tem o celular novo? Quem é que não tem o celular novo? Pode comprar esse celular. É, tá bom. Não, tem o celular novo? Para, 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 para. Um minuto. Um minuto. Cadê minha mochila a3? Cadê minha mochila a3? Cadê? Cadê? Vou dar um fio. Para, quieto! Cadê minha mochila a3? Cadê? Cadê? Ai, eu tô proclamada, não tem problema. Ah, só mochila a1, pelo amor de Deus. Cadê minha mochila a2? Mochila a2? Tão linda. Olha ela grandona lá assim. Olha lá que linda. Tá. Hummm. Aconteceu. Ah é? Tem muita coisa ali. Por que eu tô falando desse coisa? Hummm. Que escoa. Tá assim. E agora vem um monte de mochilado a1. Só no final do jogo que eu vou me achar a mochila a3. Vou pegar um tom que nem no toque vai vir no chila a3. Que... É. Caralho. Caralho. Vou dar um fora daqui pegar meu colete a4. Que eu vou achar. Não, tô dizendo que tem um restaurador de colete lá. Cara, tô errando um bobo. Se você não soube, volta aí no vídeo que você vai ver aqui. Vamos comer aqui. Hummm. P40, óbvio. Vai. E o P40 o que? Cara, até pistola de mira melhor. Não, não, não. Cara, eu tô conseguindo subir um monte aqui. Ai! Depois eu vou ver. Os barulhos. Por que cara? Não, eu nem tô com raiva. Hummm. Não, nem tô com raiva. Pois é, mas aí podia fazer de pé, né? Não, porque não. É óbvio que não. É óbvio que não. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Valós, valós. E daqui a pouco eu vou trazendo, pegando platinho. Ai, tá trazendo. Tchau galera. Tchau galera.